O crime foi perto das 5 da tarde da sexta no bairro Padre Urico. Lorivelton Alves de Alcântara, 28 anos, esperava a filha sair dessa escola na rua Siriema, quando, de acordo com populares, dois homens passaram em uma moto e efetuaram oito disparos. Lorivelton não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o trabalho da perícia, o corpo dele foi recolhido ao Instituto Médico Legal. A Polícia Civil agora investiga os fatos e o município está disponibilizando atendimento psicológico a alguns alunos e funcionários da escola que presenciaram o fato.